O Zoológico de Rio Preto volta a receber visitantes a partir de amanhã, depois de um ano e meio fechado. Quem tem os detalhes é o repórter Egberto Caliani. Finalmente, depois de um ano e sete meses, o Zoológico de Rio Preto finalmente reabre suas portas para a população com algumas restrições. O funcionamento continua de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. Ao meu lado está o Samuel Villanova, que é diretor do Zoológico, e vai explicar para a gente, primeiro, que o Zoológico passou por várias reformas, recebeu novas espécies, está cheio de novidades. Sim, algumas novidades a gente está trazendo agora, o público vai poder contemplá-las. Uma das novidades que eles ainda não viram é o recinto das araras, que foi inaugurado no início da pandemia, o ano passado. A gente recebeu também um casal de macaco-aranha de cara branca, por intermédio de um programa de conservação recito, que o Zoológico participa. Temos também algumas reformas de alguns recintos, o babuí não mudou de lugar, teve um recinto novo. Novo não, a gente reformou um recinto maior para que ele pudesse ficar. Um casal de mão pelada também, que veio de fora, um vítima de atropelamento, outro órfão, que também está aqui. Então, tem algumas novidades legais. Quais são as restrições? Tem limitação de público, distanciamento, parece que não pode fazer piquenique também, né? Sim, agora nesse momento, nessa reabertura, a gente está restringindo o público em 200 pessoas de maneira rotativa. Então, entra 200 pessoas, a hora que der a lotação, as pessoas que estão por fora vão ter que aguardar outras saírem para poderem acessar o Zoológico. Essa medida a gente está tomando, primeiro, porque os espaços aqui da visitação embaixo podem gerar aglomerações. E também, como os animais ficaram bastante tempo sem a visitação, a gente está querendo diminuir um pouco o impacto dessa visitação. Então, aquelas orientações de praxe, não grite com os animais, venha sem alimentar os animais, nada disso, né? E também, lembrando também que as mesas de piquenique estarão interditadas nesse momento, que é um equipamento de uso comum. Então, a gente não vai deixar, não vai estar restrito o acesso a essas mesas. Vamos reforçar, então, os dias e horários de funcionamento? Sim, o Zoológico, ele fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 17, às 5 horas da tarde. Excepcionalmente, no dia 11, segunda-feira, por conta da nossa restrição, nós vamos abrir o Zoológico, por conta do feriado prolongado. Véspera do Dia das Crianças também estará aberto. Muito obrigado pela sua participação. Então, fica o convite a toda a população. De São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Ok, obrigado, Egberto. Bom trabalho para o pessoal aí do Zoológico. Um lugar realmente abençoado. O pessoal cuida com muito carinho aí dos bichos, do ambiente, muito verde. É importante a pessoa, daqui da cidade ou da região, que quiser dar uma passeada com toda a segurança, é importante a gente dizer, não esqueça de usar a máscara, vai, e seguir as recomendações. É um belo de um passeio, né? Eles têm lá as inscrições dos animais, dos bichos, quer dizer, além de se divertir, a criançada vai aprender muito. Então, é um lugar a ser visitado e que a gente tem que valorizar de ter aqui. Eu, desde pequeno, venho aqui a São José do Rio Preto para passear no Zoológico. Além, é bom que se diga, além do Zoológico, Cidade da Criança também vai estar aberta e o Parque Ecológico. Então, bom passeio para quem vai, mas seguindo essas recomendações aí, algumas restrições impostas pelo momento, né, gente? Mas é uma boa notícia, depois desse longo período aí de restrições, a gente voltar aos poucos e poder visitar o Zoológico é sensacional.